Vânia, meu nome é Vânia Espínola, eu já venho acompanhando o professor Wallace há algum tempo, fui aluna dele no Salto Quântico 5 e quando chegou essa oportunidade eu fiquei bastante animada para vir fazer o curso, só que eu não sabia o que isso ia fazer comigo, realmente é uma diferença e é um aumento de percepção muito maior e uma coisa mais importante, ele veio dar para a gente uma certeza de que a gente está buscando o caminho certo, isso que é o melhor, é você saber que você está caminhando para o lado correto, o lado não correto, mas o lado que vai te fazer mais feliz e mais empoderada, obrigada.